Eu aprendi você de vez Só que eu não sei O que fazer Entendi, tentei encontrar a mim Com um amor Igual ao seu Entendi, o seu amor se foi De mim Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo o que Você vai fazer Mesmo quando Vai interessar em mim ? É isso aí É isso aí ?